Música Eu quero me trapar no pé de fogo Eu quero me trapar pra tirar fogo Depois eu quero pegar o fogo Saber se o fogo é ovo, saber se o fogo é ovo Tem gente dizendo que eu sou fogo Porque só pode tirar fogo Realmente eu quero quebrar o fogo Pra saber se o fogo é ovo, saber se o fogo é ovo Quebrar o fogo pra saber se o fogo é ovo Saber se o fogo é ovo Música Eu quero me trapar no pé de fogo Quero me trapar pra tirar fogo Depois eu quero pegar o fogo Saber se o fogo é ovo, saber se o fogo é ovo Eu quero me trapar o fogo Saber se o fogo é ovo, saber se o fogo é ovo Música E o seu sangue O seu abração Música Ótimo, agora o Serginho Música Fora o baile das férias Música 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 Música